Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer uma modificação na vermelhinha, a minha guitarra, a minha extrato, pseudo John Fushant, não sei o que, e eu escolhi os captadores que eu sugeri a um amigo meu há um tempão atrás, tipo assim há 8 anos atrás mais ou menos, e ele amou esses captadores, e eu sempre fiquei curioso de experimentar esses captadores porque eu já tinha ouvido eles no YouTube, mas nunca tinha de fato tocado esses captadores. Então eu decidi fazer um teste e comparar a minha vermelhinha no estado atual com esses captadores Fender, tá? Então a escolha são esses Fender Pure Vintage 59s, ou seja, os 59, que são ali mais ou menos a época da guitarra do Steve Ray Vaughan. Eu gosto mais de captadores um pouco mais para 60s, 50s do que os 65 ou coisa assim, eu gosto mais daquele final dos anos 50 e começo dos anos 60. Então esses 59s aqui, pareceram bem apropriados aqui para o que eu quero fazer. Esse é um daqueles kits da Fender que já vem com tudo pronto para você, basicamente você só precisa soldar esse circuito no seu output jack, no jackzinho onde você pluga a guitarra, né? Então vamos abrir rapidamente aqui, eu vou abrir na frente de vocês, obviamente eu já abri antes para dar uma olhada, mas ele vem assim, nessa caixa, vem um pouquinho aqui de proteção de feltro, um foamzinho, e aí você tira o circuito inteiro, ó, aqui assim, e tá livre da caixa. Vem um papelzinho com as instruções do que é o seu circuito para você saber o que já vem aqui, mas você não precisa de tantas instruções, porque você não que já tá pronto, né? Então vamos dar uma olhada nesse circuito aqui, ó. Ele vem com potenciômetros da Fender, tá? De 250K, a chavinha seletora é de 5 posições da Fender, Tem um capacitor aqui que a gente provavelmente vai trocar, mas não nesse momento. Os arames para você aterrar são os dois pretos e um branco, que é o hot, que vem o som, você joga um preto e um branco para o seu jack, output jack, e o outro preto você faz o ground, o aterramento no corpo. E os captadores estão aqui, os 59K, tá? Eu tô mostrando aqui bem pertinho para você ver, legal. Mas, e vem também com a blindagem metálica, isso é muito bom, isso é importante, porque quando você faz a blindagem da guitarra, você faz a cavidade, o corpo todo, falta o pickguard, você tem que colocar também aqui. E quando esse já vem meio pronto, é legal, que eu não preciso dar o trabalho de fazer. Mas, então esses captadores já estão aqui, ó, eles são meio amareladinhos, assim, envelhecidos, que eu acho maneiro. Eu faço isso com todos os meus captadores, se eles já não forem assim. E esses captadores, cara, eles são mais ou menos no mesmo nível dos que já tem na minha guitarra. Eles são mais ou menos no mesmo nível dos Pure Vintage 65, com uma sonoridade talvez um pouco menos atacadinha nos médios. Isso é o que eu imagino, né? A gente vai ouvir, vai fazer uma comparação. Então a gente vai ouvir, tudo bonitinho. Esse, eu não vou ficar, a vermelhinha, ela não vai perder os captadores atuais, porque eu gosto muito da comparação dos dois 65 com o Fat 50s que eu tenho aqui. Essa é a minha, eu já percebi, depois de trocar muitas coisas, que essa é a minha configuração favorita. Bom, estamos aqui com a guitarra, eu vou tirar as cordas, tirar o captador, eu já fiz o sound sample com essa guitarra. E agora eu vou colocar esses cabinhos aqui, não sei se dá pra ver aí, mas são os cabinhos que você pode conectar assim. Eu vou colocar um desse no jack e um desse aqui no circuito da guitarra, pra eu poder tirar e colocar com facilidade, sem ter que fazer solda quando eu quiser fazer a troca de volta pra guitarra original, do jeito que tá. E eu vou deixar o outro assim também. Mas o que a gente vai fazer então, é colocar esse circuito aqui, esse circuito da Strato aqui, que eu comprei com os 59s, a gente vai colocar esse na guitarra e é só soltar ali, colocar usando isso aqui, a gente vai facilitar muito mais. Mas eu vou fazer essa troca em ambos, eu vou colocar aqui, nesses fiozinhos aqui, eu vou colocar esses conectores aqui. Fica a dica aí pra quem quiser fazer uma coisa dessas. Então vamos lá, eu vou fazer aqui a filmagem e já já eu volto, falando um pouco mais. Eu peguei aqui na mão, agora a câmera é só pra mostrar como é que é o meu specs original da guitarra. Você vê que tem um excesso de fio aqui que talvez eu possa aproveitar a oportunidade pra eliminar. São potenciômetros 250K, Fender, CTS, tá? Eles são da Fender, esse aqui porque veio com o corpo quando eu comprei, meu corpo 50s. Tem aqui um capacitor, esse capacitor é de... Difícil dizer, parece que é 0.47, não sei. Mas, eventualmente eu vou trocar esse capacitor por um capacitor de paper and oil, que eu já comprei, mas não chegou ainda, deve chegar no final de semana. Eu acho que eu vou aproveitar pra dar uma limpa nessa instalação aqui, que tá meio... Tem um excesso de captadores aqui. Mas aqui a gente tem os 65 Pure Vintage 65, que são da mesma série dos 59s que eu tenho aqui. São outro ano, mas são da mesma série. E aqui o Custom Shop, o Fat Fifties, que é o meu favorito de todos, que eu coloquei aqui. Mas enfim, chega de enrolação, vamos continuar a troca. Eu quis fazer mais um videozinho aqui, só pra mostrar a minha guitarra sem as entranhas. Isso aqui foi um trabalho de blindagem que eu fiz há muito tempo atrás. Tá até meio envelhecido assim, corroído. E eu não fiz aqui, ó, coisa interessante, mas enfim. Eu não vou fazer mais disso, mas hoje, né? Mas eu faço em todas as minhas guitarras, então fica uma dica aí, diminuir o ruído, com certeza. Então, vamos colocar o próximo pickguard. Antes de eu fazer as alterações de solda que eu pretendo fazer aqui no jack e tudo mais, eu vou botar os cabinhos novos aqui, eu vou mostrar. Vamos só ver como é que o captador novo, os captadores novos, ficam na guitarra ao cair, simplesmente. Nem sempre é fácil, mesmo com um negócio desse, que deveria ser só jogar, ele não fica tão firme quanto alguém esperaria. Ok, mas vamos tentar acertar isso aqui. É, deveria entrar relativamente fácil, né? Esse cantinho aqui, vou só botar os cabos pra dentro. Ah, olha só, entrou. Entrou, é isso. E é assim que ela fica com o pickguard novo e os captadores novos. Ainda não fiz a solda toda, mas vou fazer, só tô mostrando aqui pra vocês. E é importante aproveitar a oportunidade pra mostrar como o meu antigo é amarelado e, na minha opinião, bem mais maneiro do que esse branco azedo aqui, mas tá tranquilo. É só pra fazer esse teste aqui, é bom pra vocês diferenciarem no vídeo qual é qual. Enfim, continuando. Então, sem mais delongas, vamos fazer o comparativo da vermelhinha atual com o Fat 50s no braço e o Pure Vintage 65 nas outras duas posições com os Pure Vintage 59s, né, 59. Dá pra ver a diferença aqui, esse é bem mais branco do que o esse aqui, esse é bem mais amarelado e você vai poder, enfim, ouvir agora os sons. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E a gente vai colocar esses captadores Não vai dar para você ver direito Mas esses são os cabinhos Que você não precisa de solda E você pode ligar eles direto assim Só soltar, tá vendo? Botar de volta Então se você veio até aqui Até esse momento no vídeo Esse cabinho vai estar A ser utilizado na hora que a gente vai fazer o circuito Justamente para conectar a parte do jack Para o circuito aqui dentro Sem precisar de solda Você só pluga e despluga E troca um pelo outro É incrível, né? É incrível isso? É, rapaz Aquele abraço Fica na paz E até a próxima Valeu!